É um cata már? Nós somos? É um cunho feliz É um cunho de droga Um é um cunho Trump É um cunho preparado Um cazão que faz 幫 a traer Marião Tem um cunho Tem um cunho nou Tem um jantar tem dois tervos Tem um cunho policial Tem um cunho carboníaco É um cunho de barco No dia 20, eu não te amo muito. Eu não sei. Te amo sempre. Queremos entrar no novo ano. Diga-me. Os meus erros em 2015. Para que eu não entre com elas em 2016. Ele olhou para mim. Olhou para mim. Os erros? Talvez podes ver que não podes dizer. Poderá nos criar um problema se somos humanos. Talvez veja que já falasse que vocês também acham. Eu quero mudar. É porque eu te amo muito. Deus não dá esse tipo de casamento. Vocês estão na cagueja. Hoje, vocês pegam as calmas amanhã e voltam na mesma calma. Eu disse que não vi nada em 2015. Eu disse que não vi nada em 2015. Eu disse que não vi uma mulher sem erro. Eu disse que não falei nada em 2015. Eu disse que não vi nada em 2015. Eu disse nada em 2014. Eu disse que não vi nada em 2013. Deus número 11. Wake mi breathing. Até não vi nada em 2015. E também fome de nada em 2014. Nós DRINKI RE với pois v cycles. Há homens quando vão responder a suas mulheres como se tivessem a todos os homens. Ela é algo que se ama. Tem o que lhe amar. Mesmo eu que já estou assim com idade avançada, que é o que me ama em sempre. Eu também amo sempre o meu marido. Apesar de estarmos já com essa idade avançada, mas nos amamos sempre. Você vai responder o meu marido. Na minha vida quando alguém vai me... Vai me deixar meu marido. Vai me deixar meu marido e você me mata. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessas coisas. Diga-me e eu vou descer meu marido. Porque eu não gosto que ele encontre ou achemos em mim. Porque não tenho nada a fazer meu marido. Se quiser de mal, vamos conversar, saiba que vou lhe dizer. Não, não, eu quem não pensava. Eu respeito bastante o meu marido. Ele obedece o meu marido. Por isso faz com que... Repita que sou a vinha de Deus. Coisas valiosas estão em mim. Não sou qualquer... Em 2016 vão se conviver. Não seja uma mulher com o comando. A mulher que são o comandante. Fala com o marido sem carinho. Qualquer chamar de tudo. Até os meus filhos professaram, professaram em tudo. Professaram de todas as formas. É a escolha que nós temos formado para se encontrar. Não é assim, mulher, como um comandante. Tem sido comandante. Não é assim, mulher. Não é assim, mulher. Não é assim, mulher. Não é assim, mulher. Não é assim, mulher, não é assim. Eu falei para mim. E é proibido que o mulher durma e dede consta. Não é assim, mulher. Em 2016 não faça mais. Onde pode ser. Você não quer dormir e dar as costas para mim, você diga, posso confirmar. Pergunta, não pergunto. Pergunta, não pergunto. Não pergunto. Não pergunto. Não pergunto. Pergunto muito bem. Pergunta, não pergunto. 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 Para vir aqui, eu peço. Posso? A mulher não faz nada sem pedir. Que bicho é aqui, não é aqui. Dando o seu ar.